Hoje com a destruição e lacração, realmente uma lacração, o meu amigo Claudio Carvalho foi conhecer o closet de quem? Da minha filha Tati Lobão. É destruição e lacração com Claudio Carvalho e Tati Lobão. Tô de plástico, amarelo e azul. Que que é isso? Paula, meu amor, tem que aceitar a nossa musa fit do Tati Lobão. O closet dela, gente, todo mundo tinha um sonho e vontade de conhecer o closet dela, o que ela usa, os looks barfônicos, os sapatos lacrador, as peças acessórios. Então, meu amor, você vai ver agora o quadro destruição e lacração. O que veio pra ficar? Aceita ou chora? Coisa linda! Obrigada, meu ouvinte. Conheça esse closet lacrado, meu bem? Vamos lá? Vamos lá! Gente, olha, eu estou no quarto mais lacrador de SLZ, da nossa musa fit do Tati Lobão. E tanto eu tinha curiosidade, como muita gente. E hoje ela vai receber a Claudio Carvalho no seu closet e vai mostrar os looks, os sapatos. Mostrar tudo, gente. E eu tô tão curioso, Tati. Eu vou querer olhar muita coisa. Uma outra peça que eu vou, porque eu vou querer perguntar de ti, todos nós temos aquela peça que marcou muito a nossa vida, a nossa história e que fica de lembrança. Então, assim, vocês vão ficar curiosos saber qual é essa peça. Quero saber a quantidade de sapato que eu já soube que tu é santopeia. Eu sou, gente. Eu amo sapato. Mas eu sou de fases, Claudio. É, não é? Tem fase que eu tô apaixonado por sapatos. Olha. Tem fase que eu tô apaixonado por bolsa e só compro bolsa. Tem fase que eu tô apaixonado por roupa de academia. É só roupa de academia. Outra curiosidade também, gente, que eu escuto muito nas minhas histórias. Quantas peças, essas calças pretas, essas legs dela preta, já deu que comentar. E eu vou perguntar pra ti. Vamos no posto pra gente ver a quantidade de leg que ela tem, meu amor, porque essa dela é lacradora mesmo. Aceitado. Mas, gente, é curioso. Ai, gente, eu já tô impactada, amarela. Azul Tati do céu. Gente, olha só. Vamos lá, gente. Aqui são os meus sapatos. E é claro que não podia faltar, gente. Olha aqui. Vamos mostrar. Esse tu é apaixonado, né? Claudio Carvalho. Eu sou apaixonada por esses... Gente, olha esse sapato. Isso aqui é um veludo, né, Claudio? É um veludo na minha pata, que eu sei que tu ama minha pata. Esse aqui também é by Claudio Carvalho. Esse aqui é um sapato inspirado. Eu amo esse sapato. Eu uso muito esse sapato aqui, gente. Ele é maravilhoso. Eu tô vendo, Tati, que tu... As pessoas sabem como tu ama minha pata, né? Eu amo. Olha, esse aqui também é Claudio Carvalho. Ai, esse é um lançamento, meu bem. A girafa. Olha isso, gente. Olha essa mistura de cores. Que maravilhoso. O azul do girafa, né? E sem falar que além da tecla de carvalho, gente, ela também tem aquelas marcas lacradoras que vocês estão curiosos. Vamos mostrar pra ela? Vamos. Vamos. Gente, olha. Eu gosto muito dos sapatos da Louis Vuitton. Eu amo. Olha essa peça de bagagem. Vem que, Tati. Pode pegar. Gente, olha esse pipitu. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Esse aqui também é da Louis Vuitton. Também é uma coleção show. Tocão. Meu pai do céu. Olha essa minha pata, gente. Olha esse salto metalizado. Eu adoro. Que coisa maravilhosa, né? Eu gosto muito assim. Eu sou muito eclética, sabia? Eu sou... Eu gosto de sapatos clássicos. Mas tá, acho que... Mas gosto também de sandálias. E vou aproveitar aqui. O Vuitton aqui, ó. Esse aqui é super clássico. Toda mulher tem que ter um sapato desse. Clássico, chique e único. Uma peça coringa, que a gente chama. Eu adoro. Aqui dentro desse closet, no geral, entre sapatos, acessórios, roupa... Eu queria que tu mostrasse um estilista que mais te choca, que tu é apaixonado. Essa peça, claro, desse estilista, dessa grife, que eu amo. O sapato? Ai, gente, eu amo. Do que for? Eu amo. Eu amo o costume de Louboutin, mas eu acho... Mas eu acho que dos que eu... Assim, dos estilistas que eu mais gosto, eu acho que é o Zanotti. Que é desse sapato aqui, que eu até usei ele no programa. Ai, é verdade. Gente, ele é lindo. Gente, eu amo esse estilista. Perfeito, meu bem. Ele é maravilhoso. Agora, o detalhe, né, gente? Eu compro os sapatos do Zanotti e vão todo lado pro quarto da minha mãe, sabe? O Paulinho, mulher. Até parece que ela não usa as tuas, né? Aqui ficam as minhas bolsas. Ai, só bolsas lindas. Que eu gosto muito também de bolsas. Toda mulher adora essas bolsas. Eu sou por tempo. É sapatos, é roupa. Eu vario muito, gente. Ou é a das bolsas que tu mais ama, que tá aqui no teu closet. Ai, é de fim. Esse Cláudio, esse aqui eu sou apaixonada. Mas sempre tem aquela. Mas eu gosto dessa aqui, ó. A gente se apaixona. Eu adoro essa bolsa aqui. Ai. Eu amo essa bolsa. Amo ela. Aqui é a parte dos meus vestidos que eu gosto. De mais pedrarias. Tá vendo? Nossa. Falando nisso, ó. Olha isso aqui, ó. Gente, que peça linda. Olha, gente. Olha como são os estilos dos looks da Tati. Isso aqui é a área de festa, não é, Tati? É. Mais outra peça que o povo vê. Essa aqui. Tira mais duas. Olha. Essa aqui eu gosto. Olha a outra que tu também é apaixonada. Mais uma. Ai, gente. Tem tantas. É tantas. Que eu amo. Mas eu amo esses vestidos assim. Eu amo. Lindo. Mas olha. Aqui a gente tem essa parte aqui, toda das minhas gavetas aqui, são de roupas de academia. Eu vou puxar uma só pra vocês terem o resultado, se vocês querem ver. Ah. Olha, gente. Stop. Ela tem corpo pra isso, né, gente? Eu aqui não tenho, mas ela tem, olha. É um tanque pra lavar roupa. Paula Loban, meu amor. Gente do céu. Esse aqui é um dos meus preferidos. Gente, isso é uma peça, né? Isso é uma joia. Gente, eu sou apaixonada por make. Eu vi, amada, por isso que eu vou pelar os dois teus. Gente, olha só. Aqui, como é que tá a minha organização. Ó. Aqui, batons. Aqui, sorrows. Eu adoro pó, monística. Adora? Eu também. Esse aqui é só de cílios. É muito, viu? Aí, desse lado aqui. A gente tem tudo de... Ó. Isso aqui é tudo cola de cílio, 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 cílio. Aí, vem pele. Aí, aqui, vem sombras. Tá vendo tudo da Dior, gente. Olha como ela é fina. Aqui, vem coisas de cabelo. Ah, lindo! Eu sabia, Claudio, olhar. Eu sabia que ele ia gostar dessas coisas de cabelo, gente. Aqui é as coisas que eu mais uso. Aqui, base. Aqui, esponjinhas. Tá vendo? E, lógico, Paulinha, pra ter um closet desse lacrador lindo e organizado, nada seria possível se a Pathy, maravilhosa, ela é personal. Que arrasa com esse closet. Gente, pensa numa pessoa que teve trabalho nesse closet. Eu acredito, amada. Não, você não imagina. Eu amo esse trabalho. Eu amo esse tipo de trabalho. Eu vou mostrar pra vocês aí, tem a imagem do antes. Gente, é porque foi o seguinte, eu tive que fazer uma reforma aqui no meu closet. E aí, pensa numa reforma louca. Porque eu tive que tirar tudo. E aí, tinha a arara de roupa minha no closet da minha mãe, no banheiro dela, no quarto, na sala. Não era? Tinha mala espalhada pela casa inteira. E a Patrícia teve que depois trazer tudo, depois da reforma, teve que trazer todas as malas pra cá, pra ir desde o início. Desde o zero, né, Pathy? Desde o zero. Reiniciar tudo novamente. No processo, né? E é isso que o profissional de organização faz. Ele tá sempre na vida do cliente, em várias fases. Desde o casamento, nascimento da criança, pós mudança, reforma. E o interessante do Organizer, que eu acho, é porque não é só pra ficar bonito, gente. É pra ficar funcional, prático, pra quem tá fazendo. É muito importante ter essa peça nova. Sabe por quê? Porque, meu amor, sem ela, a gente não daria conta. Eu, principalmente. Pathy, estou muito feliz de ter ajudado a nossa musa fitness, Tati Lobão. Eu amo essa família, Lobão. Toda pessoa fina, uma celebridade, um artista, um blogueiro, ter uma peça que te chamou a atenção, que causou, que fica assim como se fosse um amor. E eu queria que tu mostrasse agora aqui pras pessoas, essa peça que realmente disse, Cláudio, essa aqui... Uma peça do coração? Unica, praticamente, do coração. Gente, eu tenho uma peça. Vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Cláudio, eu vou te mostrar. Vou aguardar, meu amor. Tati do céu. Você deve ter uma história muito linda esse vestido. Esse vestido é Guilherme Guimarães. Gente, esse vestido eu usei no meu aniversário de 15 anos. De 15 anos, olha isso. Ele colocou umas plumas que, naquela época, nem se usava plumas. Muito bem. Assim, não era muito comum. É todo de cristal esvarovski, olha isso. E, claro, como sempre, eu querendo uma barriguinha de fora, que eu pedi pra ele uma barriguinha de fora, tá vendo? Então, esse vestido eu usei ele na minha valsa dos meus 15 anos. Então, ele tem um significado bem especial mesmo. Entendi. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que já tem até polêmica. Essas legs pretas de Tati Lobão. Falando nisso, essa aqui é. Mostra, mostra. Essa aqui, gente, é da minha loja, da Fit by Tati. E sabe o que eu tava fazendo? Gente, Tati também vai lançar. Tô sabendo que tu vai lançar a tua marca Fit by Tati. Sim. Né, meu bem? Vou lançar a minha marca. Tá vendo? Marca própria. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de leg preta que Tati ainda tem pra vocês verem a loucura do povo que falou besteira. Vamos lá. Deixa eu puxar bem aqui. Meu Deus do céu, eu vou bagunçar, viu, Tati? Gente, isso aqui tudo é leg preta, é leg preta. Olha, olha, sou muito. Eu tô por lá, o mar preto, Tati, daqueles tempos, por amor disso. Gente, é porque disseram que eu só tinha uma leg preta. Eu lembro. Tá vendo, gente? Tem leg preta aqui, tem leg preta aqui. Meu Deus do céu. Tem leg preta aqui também, ó. Aqui também tem leg preta. Tá vendo? Tudo isso é leg preta. Eu acho que tem mais de 100, Tati. Eu achava que eu só tinha 50, tem mais de 100, mulher. Deve sim. Então é isso, gente. Tinha muita vontade de saber essas leg, porque até eu disse, não, gente, não é possível ver que essa mulher pontuosa vai ter só uma, ela tem mais de 100, querida. Tô aceito chorar. Quero te agradecer por receber minha equipe, receber eu nesse quadro tão lindo. Gente, é um prazer, é um prazer receber vocês. Claudio, você já é de casa, né, gente? É verdade. E eu tenho a Tati como amiga, como musa dos meus eventos, madrinha, já se considerou madrinha de tudo. Gente, a minha mãe deve estar se acabando de rir agora lá no palco, porque eu falei que tá tudo lá no closet dela. Eu compro os sapatos do Zanotti e vão tudo lá pro quarto da minha mãe, sabe? O Paulinho, até parece que ela não usa as tuas, né? Mas eu te defendi. Mas o próximo vai ser ela, não vai ser nela? Vai, mas eu te defendi, amada. E eu vou dar presente, porque eu vou mostrar pra vocês o que tem meu lá. Então, meu amor, aceita ou chora, porque é destruição e lacração. E aí, gente, show aplausos, mas que injustiça. Que injustiça. Que injustiça, tá? Eu vou, eu realmente vou mostrar pra vocês o que ela falou. Nem dá direito no meu pé esse sapato. Meu pé é problemático. Eles, eu acho bonito, eles realmente são lindos. Mas, eu, você vê, eu tô sentadinha aqui, porque lá pelas danças, meu pé faz assim comigo, amigo. Lindo. Aí, acabou. Então, se eu usar um sapato mega confortável sempre. Então, eu acho muito lindo, só se eu fosse pra chegar numa festa e ficar assim loud. Coisa que não combina comigo, né, gente? Eu já chego, já quero logo dançar, me jogar. Mas, que lindo, gente. Vocês amaram o closet dela? Bacana, não é? Maravilhoso esse quadro do Claudinho. Vocês estão curtindo? Então, vocês podem mandar pra gente. Quem você gostaria de ver o closet? Quem você gostaria de estar entrando na intimidade dessa pessoa? É maravilhoso isso. E eu quero convidar você, que é poderosa, maravilhosa. Quer mostrar o seu closet pra gente? E você que é organizer, gente. Essas organizers são maravilhosas e incríveis. Vocês podem mandar sugestão pra gente também, tá?